Os contribuintes que ainda têm dívidas com o município de Laude Freitas terão a nova oportunidade de aderir ao programa de regularização de débitos fiscais, PRD, e para trazer informações com credibilidade, notícias fidedigna e conteúdo a que pode se confiar, vamos conversar com Luiz Cláudio, secretário da Fazenda do município de Laude Freitas. Bom dia, secretário. Foi prorrogado o PRD? Bom dia, Alexandro. Bom dia, amigos do VQV. Porque, mais uma vez, estamos prorrogando o nosso PRD em Laude Freitas, que nos permite, permite ao contribuinte ter a condição de um prazo mais à frente, até o dia 30 de setembro, para realizar a sua regularização de dívidas com o município. Então, a Prefeita Moema, de novo, tendo uma demonstração de sensibilidade, de compromisso com o contribuinte, entendendo que esse é um momento importante, e a gente continua no processo de recuperação econômica, Laude Freitas, na sua pujança, tem demonstrado esse crescimento, e em reconhecimento a essa condição do município de estar agregando valor em relação à sua arrecadação, nós decidimos, no final do mês de agosto, prorrogar, por mais 30 dias, o PRD. Segretário, há dados para informar ao nosso público como está sendo essa arrecadação? Esses dados são parciais ainda, mas são crescentes. O que a gente observa, a gente monitora isso a todo momento, eu recebo um relatório diário, de comportamento de receita, e a gente observa que existe um movimento favorável, agora nesse último quadrimestre, que inicia agora em setembro, em que esse movimento de pagamento se acentua em relação ao final do ano. Então, por isso, a gente está avaliando que o resultado nosso de PRD é maior, é superior ao do ano passado. E isso por quê? Isso ocorre em relação a várias circunstâncias. Primeiro, nós facilitamos esse pagamento, pela questão do parcelamento, pela questão da retirada, ou da redução de multa em juros, e isso em função da demonstração de que esse investimento também está acontecendo. Então, a cidade passa a ter essa convicção de que o trabalho acontece, estamos agora num momento importante, que é discutirmos também o orçamento já para 2023, fizemos algumas audiências públicas, em participação com várias secretarias parceiras, e isso nos dá a possibilidade de ter um orçamento agora, também enriquecido, fortalecido com esse procedimento, não só de recuperação do que é a arrecadação diária, mas também o que é a recuperação da dívida. Então, é importante a gente ter esse procedimento, que as pessoas que têm dificuldade, que têm algum tipo de pendência com os seus tributos, regularizem esse seu pagamento. Secretário, essa prorrogação do PRD vai até que data para o contribuinte ter essa possibilidade de quitar suas dívidas? Então, nós avaliamos sempre essa condição mensal e decidimos, no final de agosto, prorrogar essas vantagens, essas reduções de gastos até o dia 30 de setembro. Então, essa é uma data definida para que a gente tenha essa avaliação feita e possamos ter um procedimento de avaliação do resultado até o momento. Quero agradecer aqui o secretário Luiz Cláudio por ter recebido a equipe do VQV Notícias. Muito obrigado. E, secretário, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar para o contribuinte? Quero aqui dizer, fortalecer, quero aqui, de novo, ratificar a importância dessa relação contribuinte e a gestão municipal. Quando a gente fala em tributo, muitas vezes as pessoas identificam como algo de despesa. Eu falo em tributo como investimento. A cidade cresce, a cidade cada vez mais tem uma população maior, a cidade demanda que nós tenhamos cada vez mais realizações. Para a cidade estar cada vez mais forte, é preciso que a gestão esteja investindo esses recursos que estão sendo arrecadados e isso está acontecendo na cidade hoje. São escolas reformadas, é ampliação de postos de saúde, reforma de postos de saúde, foi a superação da Covid, são as obras de estrutura na cidade, investimento viário. A Laura tem uma situação de transporte, de mobilidade muito forte, então requer esse investimento constante. Tudo isso está sendo feito com exatamente essa condição de que o recurso arrecadado, ele permite que a cidade possa cada vez mais trabalhar com investimentos. na tela do VQV.